O que é ser um agente de mudanças no mundo? Boas ideias, protagonismo e pioneirismo transformam a sociedade. É isso que acreditamos no Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. E por isso, todos os anos realizamos o Fórum Liberdade e Democracia. Um espaço que fomenta as mudanças que precisamos para uma sociedade mais livre. Passaram pelo Fórum nomes de peso como Peter Thiel, Paulo Guedes, Guilherme Bentimol e Nassim Taleb. Já debatemos sobre a construção de uma sociedade mais aberta, sobre liberdade para empreender, sobre o papel da inovação e tecnologia nessa transformação e muito mais. Em 2019, mais de 2 mil pessoas estiveram presentes no Fórum e outras 150 mil foram impactadas digitalmente. O Fórum de 2020 já começou e dessa vez vamos falar sobre pioneirismo. Os pioneiros são os agentes de mudança no mundo. Aqueles que impactam positivamente a sociedade. Que personagens seremos na construção de um futuro mais próspero? Como abriremos caminhos para os próximos líderes? Que recursos criaremos na concepção do nosso legado? Vamos juntos? Instituto de Formação de Líderes São Paulo. Seja livre. Seja líder.